Bruto, explica pra gente um pouquinho como é que funciona o Strongman, assim, como é que pontua quem que ganha, quais são as provas, todos os campeonatos são as mesmas provas, ou depende, como é que acumula os pontos, como é que funciona aí pra um cara que não entende nada só vê os caras levantando peso ali como é que é o esporte aí primeira dúvida que todo mundo tem que acha que só tem monstro no Strongman tem categoria, isso é verdade não, mas tem tem categoria, isso é verdade o cara que vai ganhar tem que ser monstro, igual o bodybuild o cara lá, ah meu irmão eu falo assim, por exemplo tem mulher que compete tem categorias de peso dentro do campeonato tem divisão de idade e peso, acima de 40 master pra baixo, aí qualquer idade, a partir de 18, menos de 18 tem que ter autorização na maioria dos campeonatos a divisão é até 90 no masculino até 90 de 90 até 105 e acima de 105 pô, mas o cara abaixo não é Strong, é o frango o man lá não, porra tem os caras não, mas porra as marcas, o recorde é tudo dos absolutos ah sim, mas aí não é isso sim os caras de 200 quilos pô, mas é o Strong o cara é 80 quilos pô ah, mas os caras tem uns 60 pô, mas aí o cara vai lá levanta quanto no negócio lá, 100? não, tem moleque tem cara com por exemplo vou dar um exemplo o Heitor ele é do não, o Heitor já tá grande pô o Heitor o Handmade já tá gigante pra caralho já não é mais de 80 quilos mas ele tá ele competiu na 90 quilos fazendo mais de 300 ah, 5 anos atrás pô mais de 300 de terra pô é uma marca é uma marca pô é uma marca pra um cara de 90 quilos então assim tem essas divisões eu falo assim pra que a galera possa participar do esporte o Frank Columbo era Strong pô lembra que ele ganhava até 60 anos atrás quebrou a sabe dessa história? quebrou a Columbo o Frank Columbo é um dos grandes atletas da história ele era baixinho e era Strongman e assim competia com os caras ali pesado é, assim mas eu sei que assim quando a gente fala da Fórmula 1 do negócio tá, por exemplo lá no World Strongest Bank que teve agora duas semanas uma semana é só monstro só tinha cara acima de 120 tá ligado? não tinha ninguém abaixo de não e é 120 acima de 1,90 e o cara parece um graveto do lado dos outros o Brian Shaw tem 200 quilos o Brian Shaw competia com 200 quilos 190 ele, o Thor o Ed Hall foi tentar chegar nos 200 quase morreu quando ele bateu os 500 os quilos tem 1,83 150 quilos parece que ele é anão para esse cara não, ele tem quase 1,90 ele fica parecendo um anão puta que pariu e assim eu falo que tem essas divisões porque a galera consegue participar porque assusta né quando eles veem a gente e falam pô, o que eu vou me meter nesse esporte assim não que ele vá chegar nas cargas mas ele vai conseguir fazer os movimentos então tem log específico tipo de 35 quilos para que as meninas possam fazer criança posso treinar tem log menor então o terra a galera começa de pouco peso e vai subindo quais são as provas para a galera entender explica o que é o log é, o log é aquele cilindro é um cilindro como se fosse um vê se acha um vídeo dele no cilindro é é tipo um cilindro como se fosse um pote que ele coloca a mão no meio assim esse é o log tá aí tem o log aí você joga ele para o peito e arremessa isso beleza então esse daí a gente tem um log lá na academia de 20 quilos e tem o que a gente usa que começa com 100 quilos então qualquer pessoa consegue ir ali e treinar certo cangalha a cangalha a mais leve que a gente tem não é 95 quilos só a cangalha então assim para uma menina já fica um peso legal para fazer aquela gaiola que você coloca no ombro isso isso aí é o log e aí você consegue ir subindo o peso com as anilhas isso é mas o competitivo é assim também é assim também com a anilha para você colocar é é assim esse daí tem 100 quilos só o aparelho aí deve estar com 140 alguma coisa assim total e para o movimento ser válido tem que esticar os dois braços em cima da cabeça é a perna você pode mexer a perna você pode fazer igual é pode mas depois você tem que estabilizar depois você volta é então esse é o log aí tem a cangalha virar pneu né isso é prova isso é uma prova também tombar pneu todos os eventos são a mesma prova não aí depende da organização tipo assim normalmente tem 5 provas aí a escolha das provas pode ser tombar pneu pode ser um medley né tem um levantamento de terra aquele da cruz aquele da cruz que está carregando é como se fosse o farmer walk volta um pouquinho para baixo embaixo olha ali nossa cruz porra pesadinha olha isso essa cruz se eu não me engano estava com 150 quilos meu Deus do céu aí você tem que levantar ela e percorrer um espaço 10, 15 metros depende do campeonato é sempre uns negócios foda de segurar né aí aqui por exemplo esse é o Roosevelt a lápide são 120 quilos aqui mas já teve campeonato que a gente fez com 170 então você tira do chão 170 quilos e sai andando né então e no pau né mano rápido tem que ser rápido você demorava aqui adianta só carregar o foda do Strong é isso que se não adianta você só ser forte tem que ser ágil né é deixa eu ver qual mais que seria interessante aí isso é foda do Strong pra mim acho que é um dos esportes mais difíceis do mundo se não for mais difícil arrasta um trenó aqui embaixo isso é prova também isso é uma prova é corrente isso daí tem corrente de navio se eu não me engano aqui tinha 400 quilos eu não sei se é 320 é bem conhecido a gente fala bastante eu não sei se é 320 ou é 400 porque eu não lembro é difícil lembrar o peso de tudo mas aí você tinha que essa prova era um medley que a gente chama tombava o pneu de 480 corria com a cruz ó a cruz jogada lá atrás um circuitinho corria com a cruz vinha com a corrente e depois o Farms tá e saia correndo com o Farms então é um medley então tem um minuto pra completar a prova deixa eu ver qual mais aqui esse daqui chama tem esse terra com a roda aí é legal esse daqui é um campeonato que é uma seletiva mundial e que acontece em 25 de 25 a 30 países ao mesmo tempo no mesmo final de semana e aí pra você ir pro mundial você tem que ficar entre os 10 do mundo você pode ganhar a sua seletiva aqui no Brasil mas você tem que estar no ranking pra poder ir algum cara daí conseguiu o Donão conseguiu no ano passado se classificar acho que em oitavo não sei se ele vai mas ele se classificou e pode ver que essa barra ela é uma barra rígida ela é mais grossa tá vendo então ela ela não enverga igual as outras sim não isso aí não enverga de jeito nenhum 300 e poucos quilos e ela continua é um meio terra como se fosse porque ela já sai bem alto né ela já sai quase que no o meio terra ia sair no meu joelho ia sair no meu joelho pra gente não pra gente não é na canela mas dependendo comparado o tamanho da anilha você vê que é quase duas anilhas dependendo do tamanho da pessoa leva muita vantagem porque ela enfia em cima do joelho e é um meio terra aí sai o meio terra as meninas levam muita vantagem com isso verdade então assim o que vai ter na prova depende da federação a organização essa daqui se chama static monsters só tem duas provas log e o terra ou esse meio não é o meio terra a gente chama axle deadlift então é estático é máximo três pedidas se você fizer bem se não fizer né pra ver o ranking lá e aí tipo o powerlift vai subindo o peso o último que levantar o mais pesado ganha é é a soma dos dois no final não é um esporte subjetivo igual o bodybuilder ou levantou ou levantou esse que é o legal assim você tem três tentativas você tem que ser o melhor somando os dois por exemplo já teve caso de gente ser muito bom no terra mas no log não e aí se o cara é bom nos dois acaba passando ele então você tem que ser bom nos dois pra conseguir o que importa é a pontuação final entre todos os exercícios independente por dois três quatro cinco é e aí a pontuação pode ter dois tipos tá ela pode ir sumando por exemplo de primeiro ao quinto quem ficou em primeiro soma cinco pontos e vai descendo tá ou ao contrário então quem fizer menos né daí um dois três quatro cinco quem for que pontua menos é o ganhador aí empate depende muito do lugar pode ser por peso pode ser por tempo pode ser né depende da de quem tá organizando mesmo tem algum exercício que assim é padrão quase todos os eventos tem toda competição tem terra tem muito terra tem muito cangalha tem muito tá tá qual mais e o log eu acho que esses três no Brasil principalmente são os mais usados são os mais utilizados sempre tem sempre tem porque primeiro que chama atenção essa é a cangalha nem sei quanto peso tem se não tiver escrito primeiro tem uns trezentos e pouco tem uma fabricante que faz esse equipamento ou é tudo manuseado manufaturado não tem a Sfoque onde eu treino eles abriram uma empresa e eles tem um parceiro que faz então você consegue falar com eles e comprar tanto dumbbell aquele circos dumbbell grande cangalha tem mais coisa você consegue encomendar com eles que faz o que é o que é o que é e o que é o que é